A crise da Covid-19 aumentou o medo da instabilidade financeira, por isso, além da saúde do corpo, devemos cuidar também da saúde das finanças. Hora de equilibrar despesas e receitas. Para ensinar para a gente como fazer isso, eu converso agora com Marilene Nascimento, especialista em finanças do Senac RJ. Oi Marilene, tudo bem? Oi Isabela, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você, principalmente sobre esse assunto que é tão importante. Nós estamos vivendo realmente uma crise mundial, que não é somente uma crise sanitária, é uma crise econômica que afeta diretamente a vida financeira de todos nós. Então, independente da classe social ou do jeito que a gente vive, todos nós, de alguma forma, fomos afetados por essa crise, essa crise mundial. E é muito importante, nesse momento, que a gente realmente pare para poder olhar para as nossas finanças, para conseguir sobreviver, caminhar e ir adiante quando isso tudo acabar, porque vai passar. Vai, com certeza. Uma coisa importante para falar, nesse primeiro momento, é que essa crise, tanto a questão sanitária quanto a questão econômica, financeira, traz para a gente uma necessidade de repensar o nosso estilo de vida. Então, a gente, repensando o nosso estilo de vida, automaticamente a gente vai repensar finanças. A gente vai repensar a economia doméstica. Então, assim, já nesse primeiro momento, eu só queria deixar três palavrinhas. É replanejar, organizar e conhecer. Conhecer todo o seu orçamento. E, Marilene, quais cuidados a gente deve ter para cuidar das finanças? Quais medidas simples, por exemplo, você pode nos dar para economizar? A gente pode, nesse momento, parar para refletir e olhar o que realmente a gente precisa dentro de casa, por exemplo, e por que não vender aquilo que você não usa? Hoje, a gente existe aí uma grande possibilidade de você fazer vendas pela internet, de um móvel que você não está utilizando. Existem livrarias que compram livros, que podem ser, que compram livros usados. Então, você pode ter os livros dos seus filhos aí de bom estar, em bom estado. Então, a primeira dica que eu já posso dar é tentar aumentar a receita, né? Em relação a medidas que a gente pode tomar, principalmente, como eu falei lá no início, uma das palavras que eu falei é organização e a outra é conhecimento, é muito importante a gente conhecer o que a gente tem de orçamento. Então, como dica principal é, anota a nota que você ganha e, do outro lado, conheça os seus gastos. Então, é muito importante você conhecer detalhadamente tudo que você gasta. E quais gastos desnecessários a gente pode evitar? Existem dois tipos de gastos que estão dentro do orçamento doméstico. Aqueles que nós chamamos de essenciais e aqueles que nós chamamos de não-essenciais. Só que esses não-essenciais, dependendo da pessoa, ela se apega àquilo, né? Então, é o momento, como eu falei lá no início, é o momento de repensar, de refletir, muda muito o destino de vida, exatamente. Então, por exemplo, vou falar aqui de assinatura de streams, né? Tem pessoas que assinam três, quatro diferentes. Por quê? Será que os serviços não são iguais? Será que você está utilizando todos? Mesmo agora, com esse momento que a gente está mais em casa, né? Será que a gente realmente está consumindo todas aquelas assinaturas? Então, quando a gente fala de gastos não-essenciais, é importante. A sua assinatura de TV a cabo, você está assistindo a TV a cabo? Outra dica é olhar o seu pacote de tarifas no banco, né? Você está utilizando todos aqueles serviços que estão dentro do seu pacote? Está na hora de ligar lá para o banco e tentar renegociar. Então, quando a gente fala de serviços de gastos não-essenciais, então aí é algo que a gente pode pensar. Qual a lição que você pode nos dar, né? Que você acha que essa crise financeira traz nesse momento? A grande lição é rever prioridades, né? Não somente nossas, pessoais, mas da família. Então, é muito importante envolver a família em todo esse processo. Como é que vai ser esse novo normal? Será que realmente as minhas prioridades do futuro ou de hoje são as mesmas que eu tinha antes dessa pandemia? E quando eu revejo prioridades, com certeza absoluta, eu vou rever a minha vida financeira, eu vou rever o meu orçamento doméstico. É verdade. Obrigada, viu, pelas dicas preciosas, Marilene. Nada, foi um prazer. É muito importante realmente a gente estar com a nossa vida financeira em dia, porque aí o nosso coração fica bom. Com certeza. Eu fico por aqui, mas a gente se vê no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho